E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada! Eu tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque... Galera, o negócio é o seguinte, mano, hoje eu acho que eu vou conseguir me encontrar com uma amiga minha lá da praia, lá de Santa Catarina, que é uma pessoa que vocês nunca viram, né? Eu acho que não, eu nunca gravei com ela, eu conheci ela na última vez que eu viajei pra Balneário Camboriú, ali também que eu fui pra Florianópolis, só que assim, a gente nunca se encontrou, a gente nunca se viu. E ela acabou de me mandar uma mensagem me dizendo que tá aqui em Londrina, que ela veio pra fazer algumas coisas, ela não me falou muitos detalhes do que ela veio fazer aqui em Londrina, mas ela me disse que tá por aqui. E eu pensei o seguinte, eu tô aqui nesse dia lindo, maravilhoso, ó o céu como é que tá, rapaziada, azul. Coisa mais linda hoje, né mano? Tô aqui na casa de gravação, eu tipo, vim aqui pra fazer algumas coisas, né? E ela me disse que daqui a pouco dá pra gente se encontrar. De repente eu posso ir e encontrar com ela, ou talvez ela até venha me visitar, conhecer aqui a casa de gravação. E tipo assim, eu, né, ultimamente tô meio dividido. Eu fico tanto aqui na casa de gravação, aqui nesse cantinho aqui, né, que vocês estão ligados, e eu também fico bastante na casa dos meus pais, que é a casa que a gente comprou pra família, aonde tem meu estúdio lá, que eu tô fazendo vários ajustes, então tipo, eu ando ficando muito por lá. Então rapaziada, eu vou fazer o seguinte, eu vou continuar conversando com ela aqui, vamos ver como que vai ser isso aí, e se eu realmente vou conseguir encontrar a minha amiga da praia. E se eu conseguir, eu espero aí que vocês gostem, deixe um comentário aí embaixo, bem positivo, deixe aquele like lá, né, tipo, merece aquele like. E vamos ver como que vai ser isso daí, moleque. Tipo, eu não faço ideia, tô torcendo aqui pra que seja da hora, né? Então eu vou ali pro meu computador agora, vou responder alguns e-mails, vou dar uma moral no curso de youtuber ali pra galera que tá com dúvida, que tem acesso ao grupo VIP. Pra quem não sabe, eu acabei de fazer um curso de youtuber, onde tá saindo aula toda sexta-feira, além das pessoas que estão participando, ter acesso a um grupo VIP exclusivo pra poder tirar dúvidas direto comigo. Então eu tô dedicando muito tempo do meu dia pra esse grupo, porque eu quero o melhor pra essa rapaziada. Quem tá confiando aí no meu trabalho e quer aprender comigo, eu quero o melhor, e eu tenho certeza que muita gente ali vai bombar, mano, porque já tem pessoas aí se destacando. Eu vou fazer o seguinte, se você tá curioso, vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo pra você ir lá. Por apenas aí, ó, R$12,90 por mês, rapaziada. Você vai ter acesso vitalício ao curso, além de ter acesso ao grupo VIP exclusivo pra tirar dúvidas direto comigo, hein? Então, tipo, não vai ficar de fora, hein? Linkzinho tá na descrição desse vídeo aqui. Agora, mano, vamos fazer isso então? Vamos aguardar? Vamos ver como que vai ser encontrar a minha amiga da praia? Boa sorte pra nós, vamos que vamos. Rapaziada, olha quem chegou aqui, ó, veio me visitar, galera. Eu achei que eu ia ter que ir de encontro, mas ela veio me visitar pra conhecer aqui o meu cantinho de gravação. Olha ela aqui. Que queira aí? Minha amiga da praia, Lívia. Cheguei. E aí, bebê? Demorei, mas cheguei. Meu, finalmente eu te encontrei, hein? Finalmente. Não, rapaziada, tipo, eu conheci ela através do Instagram, mas quando eu tava lá na perto da casa dela, tudo é o contrário, né? Tudo é o contrário, eu tava lá perto, devia ter conhecido pessoalmente, mas ela se conheceu pela internet e agora ela falou, meu, tô em Londrina. Eu falei, como assim? Como assim você tá em Londrina? Então, eu vim pra cá fazer uns trabalhos, umas fotos, que eu já aproveitei e te contatei ali pra avisar que eu tava por aqui, né? Nossa, melhor coisa, depois tu me avisado. Nossa, agora se não me avisar você ia ficar chateada, hein? Pra me mostrar um pouco daqui também, eu não conheço nada. Então. Primeira vez que eu vim pra cá. É, então, aqui, ó, não é, tipo, a casa que eu gravo nos vídeos que eu trabalho, sabe? Sim. Tipo, aqui é a casa do meu pai, da minha mãe, minha. E aqui, onde a gente tá, eu vou te mostrar o meu estúdio. Só que, tipo, não é a casa de gravação aqui ainda, sabe? Tipo, aqui é a casa da minha família e tal. Entendi. E o que você achou de Londrina? Muito quente aqui? Ah, é bem calor, né? É calor, não é? Lá em Floripa ainda tem um ventinho. Tem um ventinho ainda, né? É, mas aqui... Não, mas chega mais, chega mais. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, ó. Ó, ó. Temos aqui o fundo, a piscina ali tá parecendo o Lago Nes mesmo, né? Você vê que tá limpa, né? Ah, mas tá bonito aqui. É que, assim, tem algum problema ali? Tipo, no negócio do muro. E a gente teve que aguardar. E teve que tirar o motor. Então não tá conseguindo limpar. Então, tipo, não vamos conseguir dar um mergulho nessa piscina. Mas tem outra piscina. Ah, tem? Tem, na casa de gravação. Quero conhecer também. E aqui, ó, eu vou levar você pra conhecer. Acho que você vai gostar. Tá bom. Será que a gente pode fazer um outro vídeo? Porque lá é grande, hein? E agora? Dá pra mostrar lá também, né? É, mas eu acho que vou ter que separar em outro vídeo. Porque lá, tipo, é bem grandão, assim, sem mancada. Tipo, então acho que talvez fica bem grande esse vídeo. Se eu mostrar aqui hoje. Mas, ó, vem aqui, ó. Entra aqui, ó. Entra aí, entra aí. Pode entrar, pode entrar. Dá licença. Ó, aqui, ó, é meu cantinho especial. Onde eu tô montando aqui com muito carinho, sabe? Muito carinho, assim, ó. Tem que tomar TV. Se quiser assistir um Netflix. Quiser TV. Frigobarzinho. Quer ver, ó. Abre ali, ó, pra você ver. Deixa eu ver o que você tem aqui. Ó. Tem um todinho. Todinho. E um energético. Ah, esse eu quero. Você quer? Eu quero. Pode pegar, pode pegar. Vai tomar um todinho. Eu sou viciado em todinho, viu? Ah, eu gosto também. Você gosta? Combinamos, hein? Olha. Ó, aqui também, ó, tem um espacinho aqui, tipo, pra gravar alguns vídeos. Tipo, react, coisa assim. Os carros. É, aqui tem todos os carrinhos, assim, que eu já tive. Ah, que legal. Ó, tem um Uno, Chevette, um Audi A8, Panamera, Porsche, Corvette. E aqui também as fracas do YouTube, ó. Nossa, show, hein? Ó, aquela, a primeira ali foi... Ai, que linda essa. Essa aqui foi a primeira de 100 mil seguidores. Uhum. Né? Show. Aí depois veio essa, que é de um milhão. Uhum. E depois veio essa daqui. Essa aqui é de 10 milhões. Linda, hein? E ela é bonita, hein? Mas ela dá um trabalho ali, porque eu vivo, tipo, o relo nela, ela fica toda manchada. Aham. Porque ela é muito brilhosa. Sim. Tem que sempre estar ali limpando, então. Não, ela, essa placa é importante, hein? Entendi. Tipo assim, ela é tão importante que ela vem numa maleta, ó. Naquela maleta. Vem aqui dentro, né? Naquela maleta. Caraca, legal. Quer ver? Vou te mostrar essa maleta. Ela tem até uma chave, assim, ó. Tipo, pra ser top secret, ó. Ó, vou colocar aqui, ó. Vou até largar meu todinho, então, pra ver se tem... Ó, vou abrir pra você ver, ó. Tem até trava, ó. Não tem uma trava, ó. E aí, você tem coragem de abrir? Eu tenho. Será que não é trollagem, não? E agora? Ó. Eu vou abrir meio assim. Puxa pra cá. Como é que você abre isso? Ela destravou, ó? Tá bom, ó. É, tô aqui destravenha, ó. Vamos ver. Vou botar meu bolso aqui. Aí é só puxar. Assim. Ai, que massa. E aí, aqui, ó, que legal, ó. Tem uma carta que foi escrita pela presidente do YouTube. Nossa, que moral. Presidente. Eu nunca vi ela. Ela nem me mandou mensagem no ar, que você acredita, meu? Vá. Ah, meu Deus, ó. Tem até uma chave aqui, ó. Se quiser travar, ó. Uhum. Quer proteger? É, eu acho que é tipo, sei lá, contra algum invasor. Entendi. Por exemplo. Né? Uhum. O invasor roubaria a maleta inteira, com a placa e tudo dentro, né? Mas... Ah, uma placa dessa, imagina. Não vai saber, né? Tipo... É, então o negócio que é... Olha, diz a lenda que é diamante. Nossa. Se é, eu não sei. Olha, pelo que eu tô vendo aqui, acho que é. Será? Acho que sim. Meu, parece, né? Que é brilhosa, hein? E tem também aqui no fundo, aqui nessa casa aqui, ó. A gente tem a Alexa. Tá vendo? Já ouviu falar da Alexa? Já, já ouvi. Alexa, conta uma piada. Vamos ver se ela vai contar uma piada boa pra você. Qual a comida que acaba com qualquer discussão? A castanha do bão no Pará. Nossa, foi ruim, hein? Foi não. É tão ruim que é engraçado, né? Tá, mas me pediu. Alexa, conta uma piada. Por que o cirurgião ficou triste? Por quê? Porque ele parou de abrir o coração. Nossa, rapaziada, essa foi criativa. Não, essa foi melhorzinha, né? É, melhor do que a outra. É melhor do que a da castanha. Quer ver? Vou te mostrar uma habilidade. Essa aqui eu não mostrei pra ninguém no canal ainda. Alexa, faz um beatbox. Alexa! É levada ela, né? Se empolgou. Alexa, para. Pelo amor de Deus, Alexa. Ela faz de tudo. Você viu que ela é bem simpática, né, Livia? Super. Bem simpática. Ó, acho que eu preciso te mostrar melhor Londrina, hein? Com certeza. Não conheço nada ainda. Você não conheceu quase nada aqui, né? Não. Você tá aqui faz quantos dias? Um e meio, mais ou menos. Um e meio? Um e meio. Hoje é metade? Dois dias, então, basicamente? Dois dias? Sim. Não conheço nada. Meu, você podia levar junto contigo na sua mala pra praia, hein? Meu sonho. Podia, bora. Nossa senhora, eu queria ir pra praia. Na praia tem um ventinho gostoso, uma brisinha fresca. Agora aqui em Londrina, mano. É mais cedo. Eu mostro, o céu tá azul, beleza. Tá coisa linda. Mas é um calor, um calor que, tipo, acho que não tem lugar pra ter igual, velho. Deve ter. Vocês vão comentar. E que eu moro, não sei de onde. Mas, mano, aqui é quente, hein, velho. Ah, a Lívia levou pra praia. Bora. Ó, tem que fazer o seguinte. Eu vou te mostrar o lago aqui da cidade. Você já viu o lago? Não, ainda não. Não viu? Eu vou te mostrar o lago. Tá. E eu vou te mostrar também a casa de gravação. Pra ver o que você acha. Tá. Vamos lá. Então, vamos ver, rapaziada, o que a Lívia vai achar. Obrigado por vir me visitar. Obrigada a você. Muito feliz, cara. Muito feliz. Fiquei emocionado, rapaziada. Valeu, mano. Conheci ela, tipo, de longe. E, mano, nunca tinha encontrado com ela. Então, tipo, primeira vez aí que eu vejo ela. Tá mandando certo aqui. Sem contar. É. Tomara que ela fique vários dias aí em Londrina, mano. Vamos torcer. Bom, é isso. Lívia, você vai gostar de Londrina. Tenho certeza. Tenho certeza absoluta. Conhecei. E, bom, rapaziada, vamos fazer o seguinte. Vamos encerrando por aqui. Me segue lá no Instagram. Seve a Lívia aqui também, que tá aparecendo aqui na. Tela. E vamos mostrar pra ela aqui um pouco a mais dessa cidade. Tenho certeza que ela vai gostar bastante, hein. Tenho certeza. Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Fui.